AJ, Atenção tripulação, SC Vai começar em um, dois, três Prepare e vai Vai começar A cobolece, a cobolece, a cobolece A cobolece, a cobolece Bora de melodia Eu quero ver se você tem disposição Eu quero ver se você tem disposição Recola pro bumbum, aterrisse Vai no chão, 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 chão Não vai no chão, 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 chão Eu quero ver se você tem disposição Eu quero ver se você tem disposição Recola pro bumbum, bumbum E vai no chão, 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 chão Não vai no chão, 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 chão Atenção tripulação Vai começar em Aê mulher, se joga tá Porque a parte de agora Vai o verdadeiro voo que foi B&J Lipe, SC Aê mulher, pode ver da melhor forma, tá O afronto é de verdade, vai começar agora Solta o bozinho, eita Muito sultado, ela tá atraente A cara da sultação Se amarrar em bacanal Gosta só de um balão Pretendendo salvar na via safada Com copo de lança, cala, se derrama Põe só, põe só, põe só, põe só, põe só puta Puta, rapatia Perda sua balovinha é só fada Senda que grita, 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 grita Que grita, grita, grita R με Caralho, ela tá terrível, muito incrível, ela tá assultada A cara de assultação, a novinha tá embrassada A novinha tá embrassada Hoje o baile tá do jeito que nós quer E com que balinha, e com que balinha E com que balinha, com que balinha Botanho de São Paulo Botanho de São Paulo Buscar uma coisa, COVID-19 Má, porque as franhas não Vai, vai, isso há linha Vai, vai, isso é minha 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 B.J. Lipe SC 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 B.J. Lipe SC